Seguindo o protocolo, antes da tradicional mensagem do governador que reabre oficialmente os trabalhos na Assembleia o novo presidente da Casa Parlamentar, o deputado Ângelo Coronel, passou em revista a tropa da Polícia Militar Já que no plenário durante a sessão o presidente destacou algumas prioridades como o fim da reeleição para a presidência, a votação e aprovação de projetos parlamentares e falou também que espera manter uma relação independente, mas harmônica com o executivo Uma das prioridades será instituir o conselho de líderes para tirar desse bipartidarismo, vamos dizer assim que tudo se decide entre o líder da minoria e da maioria Agora não, todos os líderes de partido vão opinar na questão da pauta, na questão das decisões da Casa Isso será uma das metas prioritárias, bem como também colocar para votar o final da reeleição Durante a leitura da mensagem, o governador Rui Costa apresentou um balanço do trabalho realizado pelo governo no exercício de 2016 e anunciou outras medidas para os próximos anos de mandato Entre as prioridades, a realização de concurso público para professores, a ampliação do programa Primeiro Emprego a entrega final do metrô e também a implantação de policlínicas no interior do estado Vamos também mandar projetos de estruturar e fortalecer a captação de recursos privados Para investimentos de infraestrutura, como do VLT, que nós estamos captando recursos privados Como do Centro de Convenções, que nós vamos iniciar a construção esse ano Todas as obras com recursos privados e nós vamos contar com a Assembleia para aprovar os aspectos legais necessários O que a sociedade espera é que a Assembleia esteja ao lado do cidadão baiano Ajudando o governo do estado, apesar de ser um poder independente Mas a superar as graves crises que nós estamos enfrentando, política, econômica, social Enfim, eu acho que é isso que a população espera Que a eleição seja uma página virada e que a partir de hoje nós voltemos todas as atenções para trabalhar em defesa da Bahia e dos baianos Nós estamos aí inclusive vendo que toda quarta-feira tem aqui projetos para serem analisados Para a gente ver se a gente consegue aprovar o maior número possível de projetos do deputado Porque isso vai beneficiar a Bahia em um todo